Pois é, chegou mais três pacotes aqui da loja GearBest, nossa loja parceira Tá aqui um pacote, mais um pacote, pacote não, pacote E esse último pacote aqui são três smartphones A gente vai fazer um unboxing diferente aqui, né, abrindo esses pacotes Porque eu quero mostrar esse momento inédito aqui no canal com vocês, né Vou abrir apenas a caixa e inicializar o dispositivo pela primeira vez Pra mostrar sua interface rapidamente, a construção, o design do aparelho Posteriormente eu vou fazer uma análise com, uma análise não, as primeiras impressões de cada um desses dispositivos, ok Então larga o like, roda a vinheta e vamos nessa E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui no canal Meu Smartphone Então vamos começar abrindo esses pacotes aqui rapidamente Vai ser um unboxing diferente, né, não vou colocar na mesa, vou abrir aqui rapidamente Esse aqui já vou falar um novo pra vocês que é um Honor 10 É, fiz uma enquete rapidamente no meu Instagram, né, no meu Stories Perguntando, alguém adivinha que smartphone é esse? Todo mundo comentou, Nokia X6 Porque a galera sabe o quanto eu gosto e admiro os smartphones da Nokia No entanto, se tratava do Honor 10 O Nokia X6 está chegando ainda pra mim Juntamente com o Xiaomi Mi A2 Beleza pessoal? Então tá aqui a caixa do produto E agora quando eles colocam nessa embalagem que é bem acolchoada E dá mais segurança ao produto E aí não amassa a caixa Olha só que belezinha Toda empacotadinha, toda plastificada A gente vai abrir aqui rapidamente Mano do céu Que smartphone lindo Que cor impressionante Que cores vibrantes Mano do céu pra isso Olha só isso, mano Que que é isso? Huawei E olha só pessoal, ele também vem com a capinha de proteção de silicone Ô glória, não vem com acrílica Acrílica, eu coloco ela sempre com medo danado De arranhar o aparelho Mas não Essa aqui é de silicone, né? Plastificada Emborrachada, quer dizer E aí sim Aí sim, mano Aqui está o restante das coisas que vem na caixa do produto, né? O carregador Quick Charge, né? Carregamento rápido O cabo USB Type-C E o fone de ouvido De ótima qualidade Até tem um fone desse aqui Também de outro aparelho da Huawei Que eu recebi aqui E esse certamente é o mesmo fone Então é de ótima qualidade Pois bem, tirei tudo da caixa Agora eu vou fazer as primeiras configurações E falar pra vocês Lembrando, hoje de mais nada Que essa aqui é a versão internacional Tem todos os idiomas É tanto que até o manual de instruções dele Vem em inglês e não em chinês Esse aqui é a versão de 128 GB Com 4 GB de memória RAM E velho Na construção desse smartphone A Huawei realmente caprichou, viu? Mano do céu Que compreensão Mano, pense aí Você na rua com um smartphone desse Mano Pena que você provavelmente Não vai utilizar sem a capa de proteção, né? E aí está ele também Com a capinha de proteção Que também não obscurece tanto o design, né? E essas cores brilhantes aí dele Pois é, pessoal Fiz aqui as primeiras configurações Estou achando um smartphone fantástico A Huawei realmente caprichou em todos os detalhes Pensou em todos os detalhes Tanto na construção No acabamento Esse botão aqui Na home Que não é exatamente um botão É, sei lá Parece um, sei lá Não é um botão clicável, sabe? É uma coisa bem discreta Eles realmente capricharam muito Esse design E sacou brilhante aí Mano, vocês estão vendo a expressão da minha cara? Realmente eu estou fascinado com esse smartphone O notch aqui Que eu tanto criticava Caiu muito bem no smartphone Essas bordas aqui Reduzidas E, mano Essa câmera aqui Com tecnologias da AI, né? A inteligência artificial Em situações de pouca iluminação Com boa iluminação Deve fazer estrago Eu vou trazer um outro vídeo aqui específico Só falando Das minhas primeiras impressões Os meus primeiros dias As primeiras horas Com o Honor 10 Aqui é só um unboxing Estou tirando a caixa Só para vocês Saberem o que é que tem Dentro desses pacotes aqui E ter também uma ideia À primeira vista Do Honor 10 Lembrando que o link De cada produto Está na descrição do vídeo Ok? Então vamos aqui Abrir mais um pacote Eu não sei que produto é esse aqui Provavelmente é um Midigi Z2 É um produto de interesse De muitas pessoas Enfim Vamos aqui abrir essa caixa Não vem caprichada Como o outro, né? E é ele mesmo, pessoal O Midigi Z2 Aqui está Algumas características dele Atrás da caixa Como vocês podem ver Então O que é que essas especificações dizem, né? Ele tem um processador MediaTek LP23 De 2.0 GHz É um processador equivalente Ao Snapdragon 625, por exemplo Ele tem 6 GB de memória RAM, na verdade 64 GB de armazenamento, né? Uma bateria de 3850 mAh Uma tela com resolução Full HD De 6,2 polegadas Não é tela grande, né? Porque a proporção que é maior Por isso que ele tem essa Essa de tamanho de tela De 6,2 polegadas A pegada é como se fosse um smartphone De tela de 5,5 polegadas Por exemplo Ok? Então esses são os maiores detalhes A câmera também Configuração de câmera dupla, né? 16,8 megapixels Na câmera traseira E também 16,8 megapixels Na câmera frontal também Provavelmente Essa configuração de câmera dupla É pra capturar aquelas fotos No efeito buquê, né? No modo retrato E isso a gente vai ver na prática Como é que ela se sai, né? Porque eu sempre falo aqui Que esse modo retrato Só funciona muito bem Em dispositivo topo de linha Que oferece os melhores sensores Nas câmeras Basicamente são essas As características do aparelho Então eu tô tirando aqui da caixa Como vocês podem ver E o produto é bem atraente Já vem com a capa de proteção E que capa, hein? Olha só isso Mas vamos tirar essa case aqui Essa case emborrachada Olha só Ele lembra muito o Honor Honor 10, ó Com esse acabamento Bem Chamativo É O aparelho também Tá muito lindo, viu? E ele tá custando Eu não sei exatamente Quanto ele tá custando Eu vou deixar o link de compra Na descrição do vídeo Porque aí vocês verificam O preço As especificações do aparelho Se tiver interesse Vocês compram Vou fazer aqui As primeiras configurações Estou inicializando ele aqui Pela primeira vez Enquanto isso A gente vai mostrar O restante das coisas Que vem aqui dentro da caixa dele Esse aqui Tá o manual Guia de instruções Com a chavinha Pra remover o slot sim E aqui está Os demais acessórios Que vem na caixa dele O cabo USB Tipo C Na cor vermelho O adaptador Pra fone de ouvido Ele não tem entrada Pra fone de ouvido E o carregador E o carregador Quick Charge As modificações As modificações Na verdade Não tem modificações Aqui na interface De usuário Ao que parece A empresa não modificou O sistema Parece um Android Bem purinho aqui Sem modificações Os ícones de aplicativos Arredondados Que lembram Os aparelhos do Google Pixel Enfim Está aqui Na verdade Fiz aqui As primeiras capturas Aqui Só pra ter uma ideia Da câmera aqui Gostei do resultado Contra a luz Aqui Porque tem a iluminação De lá pra cá Agora a câmera frontal Dele peca um pouco Porque você precisa Estar com o smartphone Bem firme Pra foto não sair tremida Mas o que mais Me chamou a atenção Foi essa construção dele Essas cores brilhantes Vibrantes Na parte traseira Do smartphone Apesar de que Ele vem com a capa Preta Emborrachada Que vai obscurecer Apagar completamente O design Do smartphone E é uma pena Não mostrar isso aqui Pra galera Se tirar um dia No celular Se bem que Hoje a galera Não está mais Com o smartphone No ouvido Está mais Com o smartphone Em sua frente Hoje as pessoas Usam mais o WhatsApp Do que fazer ligações Ok Então vamos abrir aqui O último pacote Que provavelmente É o Elephone A4 É um dispositivo Bem barato Bem acessível Que está custando Aproximadamente R$400 e alguma coisa Os links Desses três dispositivos Estão na descrição Do vídeo Então vamos aqui Abrir mais esse pacote Aqui E aí está A caixa do produto Vamos aqui Abrir Rapidamente E aí está Vamos aqui Tirar essa película Pra gente ver Mais de perto O design Do aparelho Aqui mostrando Mostrando rapidamente As demais coisas Que vem na caixa Do produto Opa 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 Capinha De proteção De silicone Borrachada Cabo USB Micro USB Normal Carregador comum Também A chave é pra remover O slot sim E o manual De instruções Em inglês Hum Achei bem interessante Aqui Esse botão power Arredondado Aqui O sensor de impressão Digitais Na lateral Também Muito interessante O slot aqui Do outro lado Na parte superior A entrada Para o fundo de ouvido E Parece uma construção Bem interessante Eu vou inicializar ele aqui Pela primeira vez Vamos lá Para a gente conhecer A interface dele Pois bem pessoal Aqui está o smartphone Fiz aqui as primeiras configurações A gente está passando As imagens Da sua interface de usuário Tem algumas modificações Feita pela Elephone Lembrou que tem duas Empresas Que com nomes semelhantes Muita gente confunde Até mesmo eu Confundo Elephone E Ulephone Mas essa aqui É a Elephone Então podemos ver A interface de usuário Ele vem rodando O Android Deixa eu ver aqui Acessar as configurações Provavelmente o Android Oreo 8.0 Ou 8.1 É 8.1 Beleza Agora na sua traseira Temos vidro É Vidro Ele tem uma bateria Com capacidade De 3000 mAh De forma geral O aparelho é um pouco Mais compacto Porque tem uma tela De 5,85 Polegadas Na verdade É por causa Da proporção De tela Que tem as bordas Mais reduzidas Tem um notch No topo Como vocês podem ver Na lateral Um acabamento Bem brilhante Aqui Que simula Vidro Realmente E ele tem Uma câmera única Na traseira Uma câmera frontal Também Eu gostei muito Desse sensor Posicionado aqui Na lateral Dele O sensor de impressões digitais Como ele roda um Android Oreo Ele provavelmente Também tem A possibilidade De fazer o desbloqueio O desbloqueio facial Então você pode usar Tanto as digitais Quanto a câmera frontal Para fazer o desbloqueio Do smartphone Este aqui é o modelo Na versão de 3GB Memory RAM Com 16GB De armazenamento Ele está custando Aproximadamente 450 reais Eu paguei de taxa Neste dispositivo Aqui 194 reais 194 Nos outros modelos Eu paguei aproximadamente Na verdade O Honor 10 Veio sem taxa Passou direto Veio sem taxa Já no Umidigi Z2 Eu paguei aproximadamente 230 reais De taxa de importação E o Honor Foi o que chegou Mais rápido aqui Em cerca de 12 dias úteis Os demais A partir de 25 dias úteis 25, 27 dias úteis Então pessoal Aqui só foi um unboxing mesmo Mostrando nesses dois dispositivos Essas opções aí Os links Estão na descrição do vídeo Não sei se vocês já conheciam Algum desses smartphones antes Mas serve também Como lista de compra Se você está planejando Comprar com um smartphone Vocês podem considerar Um desses smartphones aí Eu vou ficando por aqui Não esquece do like Um abraço E até a próxima Um abraço Um abraço Um abraço